Através desta aplicação, pode consultar o estado do tempo em Portugal e Ilhas. Com as teclas de navegação, selecione Tempo e veja a situação meteorológica atual e a previsão para os próximos 10 dias. Pode configurar a previsão para mais que um conselho. Para tal, clique na tecla amarela e selecione o distrito pretendido através do mapa. De seguida, com as teclas de navegação, selecione o conselho e clique OK. Assim que finalizar este processo, clique na tecla Back do seu comando até ao menu inicial. Pode agora navegar entre os conselhos adicionados e consultar as respectivas previsões do estado do tempo.